Eu não comi ainda. Mas mãe comeu dois trastos de queijo, Donaldo. Não, eu tô comendo um com dois. Mãe, você vai comer dois trastos de queijo com... Não sabe o que? Com inhame. Com inhame. Não vai danada. Mas é bom. Eu não comi um pedacinho, só. Mas você já comeu o queijo hoje três vezes, mãe? Tá coitinho, eu não vou comer mais. Vou estar grávida, tá desejando comer. Não vai comer não, vocês? Eita, olha o pedaço. Menina, ei. Pia. Deucleste deixou a herança. Menina. Agora, bota um prato de farra pra ela comer, vê se ela come. É uma beira dessa você ir falando, nada com o marido. Mas mãe, você tá animada? Eita, animada, não tá? Eita, daqui pra comer. E aí, antes disso? Ei, olha o sorrisão dela lá na orelha. Ai, menina. Ai, vó. Ei, ela gostou desse queijo. Ei, vó. É só uma vezinha assim, né? É. Tu vai comer, né? Depois. Depois eu come. Diga, vó. A barriga é minha? Eu vou comer. E outro prato? Pra ele, né? Depois. Eu come. Eu come depois, eu não quero. Ei, olha o sorrisão da vó. Tia? Não, é. Depois eu sei comer, né? É. Amanhã, se eu comer amanhã. É. Pode comer, vó. Amanhã eu como, com café. Eita, lasqueira. Nossa senhora. Mas, vó. Eu não tenho nem o queijo, né? Mas a mãe botou o pato de torada. Foi. Foi. Pegou até o número do ombro. É, ela já comeu. Ela já comeu quatro, cinco pedaços dele. Menina. Mãe, de manhã, ela será comer a metade desse queijo aí. Se mãe souber do negócio desse, ela... Barraquenga. É, mas a gris. Ficou oito. Ela abriu oito, mãe. Eita, que gostoso, hein, vó? Ela come em pé. Nem senta pra comer. Tá sentando, mãe? Senta, vó. É bom, mas quero. Demais. Vó, nota de 1 a 10. Vó, nota de... Eu comprei um pra aqui, mas não prestou. Mas também a mãe descontou. Ê, vó, nota de 1 a 10. E 1 a 10? É. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É, nota 10. Nota 10, né, mãe? Hum. O que é o meu patinho aqui? O rato comeu, né? Que gostoso. Vamos andar também? Deu zúlio e ele comeu... Hã? Você queria isso? Depois. Amanhã, quando o Duc acaba acordar. Depois da caminhada. Muito. Eu já arranjei a pessoa pra levar o sistema. Quem é? Um menino, né? Um neto dele. Nata com a... Nata com a... Eita, vó, queijo gostoso, hein? Não sabe comer pizza, mas namorada não sabe comer só assim, hein? Pia, vó é mala, irmão. Vó é mala. É que é gostoso, vó. É gostoso, um docinho. Eita, ó. Queijinho de vó. Ei, vó pegou até os atos do lompa pra chegar mais queijo. Ei, chegou. Eu quero meio quilo. Ah, foi você, danada. Foi não, danada. É, rapaz. Não foi não, né? Não, foi não. Foi não, hein? Pô, tá gostoso de verdade? Uhum. Ah, rapaz. Graças a Deus, né, irmão? Tchau. Tchau.